Boa tarde, senhoras e senhores. Que bom voltar a Porto Alegre. Há quatro anos atrás, dia 8 de abril de 2018, eu tive a pior notícia da minha vida. Meu pai faleceu e eu estava aqui em Porto Alegre. Eu vinha para esse evento, que eu adoro, encontrar amigos da liberdade que eu amo e conviver com essas pessoas. No último domingo, ao chegar no hotel dos palestrantes do evento, o mesmo hotel que eu recebi a ligação da última vez que meu pai me ligou. Se essa cidade, esse estado já era especial, ele se tornou ainda mais especial, porque eu lembrei claramente que a última vez que meu pai falou comigo foi aqui em Porto Alegre. A gente vai percorrer agora uma história importante, essencial, necessária e citada várias vezes por vários palestrantes. Nós vamos falar do inquérito das fake news. Nós vamos falar daquilo que o STF tem violado todos os dias de maneira clara, absurda, inconstitucional, ilegal, canalha até, cuidado, não pode falar demais, com relação ao que acontece naquele processo. A primeira pergunta que se faz é, nós temos presos políticos no Brasil? Temos pessoas que são presas políticas nesse país? Temos pessoas que são presas pelo simples fato de criticarem aquela casta que se sente superior? Essa é uma pergunta importante, necessária. O artigo 5º da Constituição vai ser muito claro e vai dizer que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Essa é a base da nossa norma fundamental, essa é a base da nossa norma legal. Uma coisa importante que Bastiá, Frederico Bastiá, disse, é que a vida, a liberdade e a propriedade não existem pelo simples fato de os homens terem feito leis. Ao contrário, foi pelo fato de a vida, a liberdade e a propriedade existirem antes que os homens foram o que levaram eles a fazer leis. Nesse contexto, senhores, nós temos aqui os supostos defensores da Constituição e que eu posso dizer para vocês que isso é fake news. Nesse contexto, é importante ser dito que a vida e a liberdade e a propriedade, devido ao processo legal, e, claro, a liberdade e a expressão, essas são as instituições. É muito comum a gente dizer o seguinte, Rodrigo, que absurdo, você está criticando a instituição STF. O STF é um órgão. O executivo é um órgão. O legislativo é um órgão. Instituições são vida, liberdade, propriedade, devido ao processo legal, Estado, direito, liberdade de expressão. E o que o STF faz hoje é violar as instituições todos os dias. Vamos caminhar junto agora. Eu e você vamos participar da história que acontece nesse inquérito. Vocês viram a citação deles várias vezes. O inquérito é ilegal, o inquérito é inconstitucional. Mas vai ser a primeira vez que eu vou passear junto com vocês nessa história. Eu não tinha participado dela ainda. Eu não tinha vivido com tantos detalhes como a gente vai ver agora. Todo mundo lembra dessa reportagem. Foi em 2019. Esse maldito inquérito foi criado em 2019 para criticar o membro de poder. Algo que o Imprensa Livre tem obrigação de fazer. Algo que o Imprensa Livre precisa fazer todos os dias. E ela tinha a ver com amigo do amigo do meu pai. Ela tinha a ver com o presidente da época do Supremo Tribunal Federal. E, claro, exporia esse senhor. E esse senhor, para se defender, ele cria uma ideia muito clara de fake news. Ele não só faz o momento, mas ele cria um inquérito fundamentado no artigo 42 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sabe o que diz esse artigo? Ele diz o seguinte, se houver crimes dentro do Supremo, pode abrir o inquérito. Aí eles interpretaram o seguinte, qualquer coisa que se falar contra o ministro do STF, da Suprema Corte, pode ser aberto o inquérito. Foi isso que foi dito nesse momento. O inquérito foi aberto de ofício. De ofício. Sem qualquer participação do Ministério Público, que é, segundo o nosso ordenamento jurídico, segundo a nossa norma fundamental, o Ministério Público. que não participou em nenhum momento desse inquérito. Até esse momento. E mais, há uma coisa muito interessante na ideia do direito brasileiro, que você não sabe quem será o juiz que vai ser responsável pelo seu caso. Você não tem a mínima ideia de quem será o juiz, meu caro amigo Marcelo Von Hatten. De quem será a pessoa que será responsável pelo seu inquérito, ou pelo seu processo. Só o Toffoli teve uma vantagem imensa pra dizer, eu quero o meu amigo, meu grande amigo Alexandre de Moraes, será o relator do inquérito, eu vou escolher a dedo, porque eu sou o presidente, eu posso fazer isso, e tá tudo certo. Se qualquer um de nós conseguíssemos direcionar o inquérito ao nosso favor, isso seria fraude, tá? Se qualquer um de nós direcionasse o inquérito pro juiz que eu queria que fosse o meu juiz, isso seria fraude. Seria crime. Seria estelionato. Artigo 171 da Constituição. Vantagem indevida. Mas como o ministro do STF pode fazer isso, não há problema. Não há questionamento em relação a isso. Nesse momento nós vamos ter um inquérito instalado em que o próprio Alexandre de Moraes é o acusador, porque ele faz a função no Ministério Público, ele é a vítima, porque são os ministros que são os vitimados da situação, e ele julga. Não há nada mais absurdo dentro do devido processo legal do que ter alguém que acusa, é vítima e julga ao mesmo tempo. Nunca antes na história desse país isso havia acontecido. É a primeira vez que acontece na história desse país. A Procuradoria Raquel Doge requeriu o arquivamento do inquérito por motivos óbvios. Ora, é somente o Ministério Público o titular da ação penal e o Ministério Público entende que não há nenhuma ação a ser desenvolvida. Não há nada a ser feito nesse caso. Deixa as pessoas falarem o que quiserem. O próprio Alexandre de Moraes, uns dois anos antes, tinha dado uma fala que disse é bom que a sociedade fale o que ela pensa, é bom que ela critique, é bom que seja questionado. Só que quando é contra ele, ele muda de ideia, né? Quando é contra ele, ele inverte aquilo que seria necessário para se proteger. O novo procurador que é escolhido a dedo, Augusto Aras, valida o inquérito. Ele diz, não, ok, ele valida o inquérito. até chegar nos bolsonaristas, tá? Quando chega nos bolsonaristas, ele muda de ideia. Ele muda de ideia e diz o seguinte, apesar disso, ele altera o escopo e ele fala somente o seguinte, ó, isso em 2020 já, tá? Estamos em 2019, estamos indo para 2020. Em 2020, nós precisamos apenas de balizas para que o objeto do inquérito das fake news não seja um objeto que caiba a todas e qualquer pessoa. Porque para quem não sabe, eu tenho o fato e depois eu tenho o inquérito. Não existe no ordenamento jurídico a possibilidade de ter um inquérito aberto o tempo todo. Isso é inconstitucional, é ilegal, é absurdo. Aí tu imagina todas as palavras ruins que eu poderia dizer, tá? Porque se o STF ouvir, pode ser que eu tenha problema. Nessa sequência, você vai ter, chega, começa a chegar do outro lado. Começa a chegar no cara que eu nunca ouvi falar até esse momento, tá? Eu não sabia quem era esse cara, eu nunca tinha ouvido falar desse cara na minha vida. Eu descobri, na época que eu estava, inclusive, em Brasília, junto com o Marcel, que ele era um blogueiro bolsonarista. E foi muito engraçado, porque todo mundo que criticava, lá quando abriu, em março de 2019, quanto à revista Cruzoé, Gabriel, todo mundo que criticava a revista Cruzoé, mesmo alguns liberais, liberais, né, liberais, criticaram, e disseram o seguinte, agora é bom, né, esse inquérito agora é bom, porque ele está pegando gente que é, usa discurso de ódio, gente que abusa da liberdade de expressão. Então, agora é positivo, é razoável. E depois ele vai chegar num senhor que eu acho um idiota, tá? Minha opinião sobre o senhor é que ele é um idiota, Daniel Silveira. Mas a liberdade de expressão, ela não foi criada para eu ouvir o que eu gosto, ela não foi criada para ouvir o que me agrada. E mais, ela foi criada para ouvir o que eu não gosto. E mais, a Constituição ainda dá algo a mais para ele. Ele foi eleito pelos eleitores do Rio de Janeiro como deputado federal. A ideia de movimentar de parlamentar não surgiu no Brasil, não. Ela surgiu na carta lá, nos princípios da carta magna inglesa, no parlamento inglês. Muita gente morreu para que nossos representantes pudessem ter liberdade de expressão. muita gente morreu para que fosse possível você defender que você pudesse escolher a religião que você queria. E foram os parlamentares que brigaram por isso. É para isso que eles são protegidos. Exatamente da nossa democracia ser representado por essa situação. Em 14 de fevereiro de 2021, um ano depois, vocês estão vendo, o inquérito serviu para a Cruz Ué, serviu agora para o Otávio, eu não sei o nome dele, Osvaldo Eustaque, obrigado, e agora vai servir para o Daniel Silveira. Ele parece um Grêmio, para quem é mais velho vai descobrir o que é um Grêmio. Ele vai formando, cai água e vai para frente. Os mais velhos vão lembrar. Certo? Na sequência, esse Daniel Silveira faz um vídeo, completamente idiota o vídeo, e ele é preso. É como se alguém tivesse dado um tiro e matado alguém no vídeo, o vídeo ficou lá colocando, dois dias depois alguém foi preso. Cara, é completamente legal isso. Qualquer jurista diz assim, isso é loucura. Isso é um absurdo, isso não fica em pé. E o Pirro, a Câmara dos Deputados, autoriza a prisão. Aí foi esse rapaz, está aqui, esse meu amigo querido está aqui, ele foi à tribuna e disse, o Marcel está defendendo o Daniel Silveira. Não, o Marcel estava defendendo a liberdade de expressão, ele estava defendendo o direito de alguém defender idiotices. Que essa é a base da ideia de liberdade de expressão. repito, liberdade de expressão, não é ouvir aquilo que se gosta. E depois, esse senhor ficou preso nove meses em regime fechado. Senhores, nove meses em regime fechado. Eu vou dar dois segundos para vocês pensarem quantos latrocidas, homicidas, estupradores, quase não ficaram na prisão ou se apresentaram e foram soltos. Um deputado federal, que tem um nível de proteção maior, passou nove meses preso. Certo? Pense agora, para você ter um pouco de raiva. Eu não posso falar o que eu penso porque eu posso ter problema. Mas vocês pensam junto comigo. Nessa sequência, tem outro detalhe. O Supremo é feito para quem tem foro. E o foro é o da vítima, nunca é o do acusador. Certo? O foro é, perdão, o foro é de quem comete o crime, nunca o da vítima. O senhor Oswaldo Eustáquio, esse pessoal todo que está ali, eles não são parlamentares, eles não são deputados, eles não são senadores, o foro deles não é o STF. Nunca foi. Eles não têm esse grau de responsabilidade, eu tenho mais uma violação nesse inquérito. Mais uma. E aqui eu coloco para vocês um exemplo. Um acusado de homicídio, esse senhor aí, matou a esposa por uma discussão completamente banal com cinco tiros. Cinco tiros. Ele foi solto no dia seguinte. foi solto no dia seguinte. Na sequência, é importante ser dito, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvem flagrante delito por crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão submetidos dentro de 24 horas à sua respectiva para que, pelo voto da maioria, ressalve a prisão. Animado ali fora. Vou continuar. na sequência. Você me diz aí, Pedro. Consegue? Pode seguir, pode seguir. Vamos lá. Para finalizar, nós vamos ter um inquérito, nós vamos ter um momento do inquérito que vai chegar no seu ápice, vai chegar no seu final, vai chegar no seu momento sublime. Em 18 de março de 2022, o Telegram é suspenso no Brasil. No momento da suspensão do Brasil, ele foi feito por suposto descumprimento de uma decisão judicial. Nesse momento, nesse momento, o pessoal, se for contra o Moro ou a favor, essa é a pior tipo de manifestação que existe, né? Mas, enfim, na sequência, se for a favor é ruim porque atrapalha, se for contra é ruim porque é um idiota fazendo. Então, sempre é ruim. e o pior é a gente dar corda, pessoal. O melhor é a gente voltar, tocar e trazer a vida para frente. todo e qualquer brasileiro, todos os brasileiros nesse inquérito tiveram a surpresa. Uma sexta-feira, do nada, sem ninguém esperar, todos os brasileiros tiveram um susto tremendo, sabendo que se fossem usar o Telegram, usado por milhões de pessoas no Brasil, poderiam vir a pagar 100 mil reais de multa. Todos nós poderíamos ser punidos caso usasse o Telegram. e eu uso todo dia. Eu provavelmente seria alguém que seria o preso ou putado por pagar esse valor. Além disso, a razão do bloqueio não foi porque tinha pedofilia. Até tem, deve ter. WhatsApp também deve ter. Certo? A razão do bloqueio, a vida também deve ter. Um restaurante com pessoas conversando pode ter também. Já a ministra Damares fala isso muito, né? O que tem de problema imposto de gasolina em relação à violência e pedofilia é o que não está no gibi. isso não impede de fechar todos os postos de gasolina no país. Não vai acontecer isso. Nessa sequência houve um bloqueio claro do Telegram desse senhor, Alain dos Santos. O Alain não é extraditado para fora dos Estados Unidos. O Alain não é extraditado para fora dos Estados Unidos porque lá não há crime de opinião. Não sei se vocês sabiam disso. É proibido nos Estados Unidos ser crime de opinião. Você não tem uma previsão legal contra isso. E lá ele não pode ser retirado do país. Essa decisão foi modificada de alguém que comemorou. Ah, Rodrigo, vou comemorar a decisão porque agora o Telegram cumpriu a decisão. Eu digo para vocês, ou cumpria ou morria, ou cumpria ou tinha arma na cabeça. Não teve opção, não há o que se comemorar numa decisão como essa. Esse inquérito violou, senhores, diversas garantias. Estado de Direito, devido ao processo legal, liberdade de expressão. Muitos criticam esse inquérito dizendo que gostaram porque ele acabou batendo naquelas pessoas que você não gostava. Muita gente elogiou porque acabou batendo naqueles que eles achavam detestáveis. E é exatamente isso que é triste nessa ideia. E aqui eu deixo uma frase que eu acho que serve para esse pessoal que está aí fora. Quando os nazistas foram buscar os comunistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era um social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era um sindicalistas. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Eu não era um judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém que pudesse protestar. Esse pastor que disse isso, que defendeu essa frase, ele podia complementar com Thomas Sowell, que vai dizer a seguinte frase no final. A liberdade custou e custou muito sangue para permitir que esses idiotas que estão aí deixando claro, pudessem derramar muito sangue e sofrimento para ser renunciado por uma retórica tão barata. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos